Ok, na aula passada, na videoaula passada, nós terminamos a parte do mídia, a parte toda controladora do mídia. Agora vamos começar a parte das músicas, para a gente fazer esse relacionamento que existe. Nós já temos a base toda aqui, toda a base do formulário de mídia, da lista de mídias, do mídia controle. Então isso vai ficar mais fácil para nós. Vamos ver como nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer algumas alterações nessas telas, todo esse processo aí, de tela, de tudo. E depois nós vamos continuar fazendo essas... terminar. Eu acho que agora dá para terminar rápido. Ok, pessoal. Então, para continuar com a nossa aplicação, agora nós temos que trabalhar em cima das classes visuais e da classe controladora de música. Então, aqui no nosso projeto, eu copiei... Eu já havia feito alguns testes, eu copiei esses formulários para cá. Formulário músico, listar música, manter música. Isso aqui poderia ter sido copiado do mídia. Eu vou mostrar para vocês eles, mas eu vou colocar esse código depois para vocês pegarem também. Aí vocês podem pegar esses formulários, abrir com o NetBeans, com um outro nome, né? Dar um outro nome para esse projeto e copiar isso para vocês. Deixa eu mostrar então o formulário músico. O formulário músico é parecido com o formulário mídia. Ele só tem os campos necessários para que vocês salvaram uma música. E aqui, na mídia, eu vou escolher qual mídia que eu quero. Através de um combo box. Essa caixinha de seleção aqui, onde eu vou escolher a mídia que eu quero colocar. Quando eu insiro um componente desse aqui, através da caixa de combinação dos controles swing, na paleta, do lado direito aqui. Essa caixa de combinação, ela tem alguns itens. Para limpar isso, é só a gente clicar em propriedades. Esse aqui a gente já fez antes. E aqui, a gente já fez antes. Quando a gente mexer com a parte visual, aqui tem uma parte do model. O model é o conteúdo, digamos assim, no combo box. É só clicar aqui do lado aqui. E esse aqui eu deixei a palavra escolha. Que é para a pessoa escolher a mídia para vincular a nossa música. Eu vou deixar isso só assim. Aparece aqui, geralmente aparece item 1, item 2 e item 3 aqui. É só a gente se excluir para ficar limpo. Se quiser deixar alguma coisa, é só escrever o que você quer que tenha lá. Beleza. Então, esse é o formulario da música. Depois nós temos um código fonte que a gente vai ter que fazer algumas alterações lá. O listar músicas. Ele é parecido também com o outro, com a tabela, onde eu vou colocar todos os dados da música. E aqui, olha só, na tabela da músicas, aqui em mídia, vai aparecer o nome e o título da mídia. Sendo que quando a pessoa for salvar, tem que salvar o ID da mídia como chave estrangeira. E aqui no manter músicas, é cadastrar música, pesquisar e listar músicas. Do mesmo jeito do nosso formulário. Do mesmo jeito do manter mídia. Ok. Então, feito isso, nós vamos agora copiar o mídia controle para que a gente crie o nosso música controle. Eu vou clicar com o botão direito, vou copiar. Na verdade, é melhor refatorar. A gente clica com o botão direito e vem refatorar. E aí vem copiar aqui em cima. Aí a gente vai dar um novo nome para essa nossa mídia, para essa nossa classe, né? Agora será música controle. Então, vamos renomear aqui. Música controle. E vamos mandar refatorar isso aqui. Beleza. Então, ele copiou aqui dentro, criou o música controle. Olha só, dentro do projeto, dentro da controladora, vai ter alguns erros que nós vamos alterar agora. Então, vamos lá. Esses importes não utilizados, a gente pode clicar na lâmpa para remover todas as importações não utilizadas. Deixar mais limpo aí as importações. Agora, vamos lá. Então, aqui no música controle, obviamente que nós vamos precisar aqui do música. Então, vamos começar a fazer algumas alterações aí. Ao invés de formulário mídia, nós vamos fazer uso do formulário música. E o nome aqui, a gente dá um control-r. Control-r e vamos mudar para música. Forme música. Isso faz ele alterar em todos os lugares aí para baixo, né? Dentro da própria classe que tem esse formulário mídia lá. Vai passar para o formulário música. É só fazer as importações necessárias. Clica aqui na lâmpada do lado. Adicionar a importação para a Java Model Música DAO, né? Persistência Mídia DAO. E a Música DAO, desculpa. E adicionar a importação para a Ifu View Forme Formulário Música. Pode clicar. Cliquei no agarrado. Vou adicionar a importação. Ok. Então, vamos lá. Aqui no salvar e atualizar, é o mesmo processo. Vou passar o ID no título. Aqui, em vez do valor pago, será... Nós vamos dar o nome de... Artista, né? Artista. E aqui no local da compra, nós vamos... Em vez do local da compra, será... Mídia. 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 Vamos colocar o nome de título mídia. Só para buscar mais... A gente entender melhor o problema aí. Então, ID. Título. Artista. Faltou duração ainda, pessoal. Vou colocar ele aqui. Vou colocar ele antes do título mídia. Tem a duração da música. Então, vamos colocar com o string também. Duracal, né? Ok. Então, agora temos todos os campos da... Da... Da nossa... Música. Vamos lá. Então, aqui... A mensagem do mesmo jeito do outro. A gente vai mudar isso aqui, então, agora para a música. E aqui para... E aqui para... Dar um ctrl-R para a música. E aqui new música, né? Tudo para a música. Agora, vamos adicionar a importação aqui. Ok. E aqui vem down. E aí, tem o exception, tratamento do erro. Se der algum erro, a gente vai retornar esse erro logo aqui. Vamos validar os campos aqui. Validar os campos. Nós temos que validar os campos, né? Depois a gente vai alterar lá. Então, eu vou passar para lá... O artista. Vou passar para lá a duração. E vou passar para lá... O título... Mídia. Ok. Depois, agora... Vamos lá no validar os campos dados. E vamos já arrumar lá logo. Ou a gente pode continuar aqui. E depois alterar lá. Vamos continuar aqui. E depois a gente altera lá. Vamos continuar de cima para baixo. Do jeito que a gente está indo. Ó. Então, música... Se estiver válido. E música. Get. E de. Música. For igual a zero. Na realidade, aqui nós temos que passar o título da mídia. Mas também temos que passar o objeto música, né? Para... Para... No validar dados, nós vamos ver a utilidade disso. Eu estou passando esse objeto que eu criei aqui em cima. Para que eu pegue esses dados, valide. E se estiver tudo válido, vai colocar esses dados na música. Certo? Então... Vamos já ver que ele vai dar dados logo. Porque a gente já termina com esse erro e já entende melhor o problema. Vou dar um control. Vou fazer novamente, pessoal. Para vocês verem como fazer. Para falar novamente. Aqui, ó. Eu tenho validar dados. Então, control. E vou clicar em cima para ir lá no método. Então, esse é o método. Aqui eu tenho... Vou receber o ID. Vou receber o título. Vou receber... Eu vou receber aqui... O artista, né? Vou receber... Olha só. Deixa eu só alterar o nome. Já alterar lá embaixo. Também posso. Então, control. R aqui. Já coloca artista aqui. Aqui, em vez de local da compra. Vou colocar o título. O título mídia, né? E aqui é a música. O ctrl-r aqui. Vamos colocar música. Ok. Então, vamos lá. Vamos validar. Vai funcionar assim. ID. Título artista. Tipo... D. Só um segundinho aqui para a gente ver. ID. Título artista. Duração, né? Faltou. E título mídia e música. Colocar aqui a duração. Mírgula. Ok. De música. Então, vamos lá. O ID. Mídia. E aqui, em vez de valor pago. Em vez de ID. Mídia aqui, será ID. Música, né? Dá um ctrl-r para mudar. ID. Música. Só está bom. E aqui, a duração também é do tipo inteiro. Então, eu vou colocar a duração em segundos. Então, vamos colocar aqui... D. Sei lá. Variável D aqui. Vai receber a duração em forma de inteiro. Então, ID. Música. Parseinte. D. Ok. E aqui, vamos colocar aqui D. Íntegra também. Ó. Íntegra. Ponto. Parseinte. Vou pegar o... É... Vou pegar aqui a duração. Duração. Transformei para inteiro. Verifico, né? Se pode ou não. Passar para um formato de número. Aí, nós vamos setar os valores. Olha só, pessoal. Nós temos um detalhe aqui. Eu vou precisar de buscar a mídia para poder vincular na minha música ali. Eu preciso fazer isso. Eu preciso de buscar essa mídia. Por quê? Eu preciso vincular. Nós temos a figura da chave estrangeira no banco de dados. E aqui, eu tenho que vincular a minha música. Vincular uma mídia na minha música. Dizer, assim, a qual CD, digamos assim, que essa música pertence. A qual mídia que essa música pertence. Então, para isso, eu vou precisar aqui de um... Mídia DAO. DAO Mídia. Não, o nome de DAO Mídia. Igual a new Mídia. Mídia DAO. Certo? Fiz isso. Ele vai dar um errinho de questão de... De... De CAT, né? Mídia DAO com um A maiúscula. Desculpa. Assim. Aí, como ele está dentro do TryCatch, não vai ter problema. Agora, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou buscar a mídia pelo seu título. É, acho que a gente tem esse método lá. Eu acho que eu criei, na verdade. Não sei se a gente já tinha esse método. Acho que a gente não tinha ainda. Mas eu criei esse método porque eu vou precisar para buscar essa mídia pelo seu título. Então, lá no... Lá no...